Mike Almeida, ame, ampare, respeite os idosos, venha fazer parte dessa campanha. Respeite os idosos, boa tarde queridos ouvintes da Rádio Guatemi AM 1370 Kilohertz. Nesse domingo de carnaval vamos prestar uma homenagem singela à pequena notável, Carmen Miranda. Em 1939, Carmen Miranda gravou o que é que a baiana tem. E a gente vai ouvir agora, é composição do genial Dorival Caymmi e você vai curtir agora. O que é que a baiana tem? Vamos lá, Rafinha? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Maravilhosa, saudosa, amo. Eu quero agradecer o querido Rafinha da nossa produção, está aqui sempre. Valeu, Rafinha, você que é o cara aqui na rádio. Prazer estar aqui com vocês. Petrúcio Melo Show, aos domingos, a partir do meio-dia. Eu sou Roseli Bueno e apresento o quadro Objetos e Memórias, falando um pouco da história da música de todos os tempos, trazendo convidados especiais e novos talentos. Hoje estou recebendo pessoas bonitas e talentosas. Fique ligado. Hoje tem dicas culturais, música boa e vou começar contando um pouquinho sobre a minha história. Minha família é de São Paulo, meus pais e avós já são falecidos. É muito triste pensar que já não os tenho mais por perto. Para conversar, rir, chorar, contar causos ou para poder cuidar deles, como um dia fizeram comigo. Por isso que em 2011 convidei mais de 150 pessoas que encabeçaram comigo o lançamento do livro Objetos e Memórias, cuja renda visa auxiliar idosos carentes que vivem em asilos no Brasil. O livro é da editora Novo Século e traz histórias verídicas de pessoas e personalidades da música, jornalismo, rádio e TV. Como Sérgio Reis, Luiz Zairão, Jair Rodrigues, Vida Alves, Cláudio Fontana, da Jovem Guarda, Mama Brusqueta, da TV Gazeta, Antônio Aguilar, radialista também, entre outros. Ouça o recadinho da apresentadora do Gazeta Imóveis, da TV Gazeta, Bel Lourenço. Pode soltar, Rafinha, por favor. É isso mesmo, gente. A vida é uma troca, é uma troca de gentilezas. Sabe aquela história, tudo que você colhe é aquilo que você plantou? Então, presta atenção no livro Objetos e Memórias. São mais de 150 pessoas escrevendo a sua história através de um objeto. São histórias reais. Aqui tem a minha história, a da Mama, da Cláudia Tenório, do Adilson. São muitas pessoas envolvidas nesse projeto, contando um pouquinho de cada história, de cada momento da sua vida. E eu faço um convite para que você compre o livro Objetos e Memórias através do site, através da internet ou mesmo nas grandes livrarias. Você estará ajudando a terceira, a quarta, a melhoridade. É sim um projeto muito bacana, do qual muita gente participa. E eu tenho certeza que você vai fazer essa gentileza, essa troca de proporcionar momentos mais agradáveis, mais interessantes para aquelas pessoas que estão precisando. Então, participa, vai! Objetos e Memórias Bel Lourenço, muito obrigada por todo o seu apoio desde o primeiro dia. E se você estiver interessado no livro, basta entrar em contato pelo telefone 3974-9464, 3974-9464, ou enviar e-mail para E entrar na internet, você também consegue comprar pelas maiores, nas maiores livrarias. A renda autoral desse livro é utilizada para a compra de produtos de uso contínuo de 600 idosos que vivem em abrigos espalhados pelo Brasil. Depois do livro, nós criamos um programa de Web TV, que é o mesmo nome do livro, Objetos e Memórias, onde entrevisto pessoas através dos seus objetos, que elas relatam fatos baseados em pertences mais queridos. Esse programa virou quadro no programa do Petrúcio Melo Show pela Rede Brasil de TV, que vai ao ar todos os sábados a partir das 16h30. Eu quero agradecer o carinho do Petrúcio Melo com o projeto e a causa dos idosos no Brasil. Há dois anos, nós criamos a campanha AME, AMPARE e RESPEITE OS IDOSOS para a conscientização da importância do idoso em sua família e na sociedade, cuja canção foi composta pelo cantor e compositor Mike Almeida, que é essa que a gente abre o quadro. Eu quero agradecer, Mike Almeida, muito obrigada mesmo. Também criamos a campanha permanente de arrecadação de fraldas geriátricas, se você quiser ajudar, basta entrar em contato pelo telefone 3974-9464 ou enviar o e-mail para acesse também o portal que a gente está colocando tudo lá, todas as imagens que nós fazemos, você vai nos conhecer pessoalmente ali pelos vídeos, www.clique.tv.tv Muito obrigada, a gente vai agora começar com nossas convidadas, que nós temos aqui assuntos maravilhosos para tratar hoje. A nossa primeira convidada é a querida Karen Martins, compositora, cantora, dá aulas de canto e violão. Está preparando o repertório para gravar o seu primeiro CD. Tudo bem, Karen? Olá, Rosi, tudo bem? Tenho ficado mais em casa, na verdade, porque como eu estou gravando, eu tenho pesquisado muita coisa, tenho testado muita coisa, então é mais um laboratório para mim, um carnaval, do que de fato sair pela avenida. Conheço a Karen há algum tempo, já fiz o baú Objetos e Memórias dela, maravilhoso, que vocês podem acessar pela Clique TV e olhar lá, sensacional. Então vamos começar com a música Perdoa. Vamos lá, Karen? Me faz tão bem nos dias, faça chuva, faça sol, Me ativa, repura, acha respirar, 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 meu ser, caminhar, sua trilha. A página virou, mas permaneceu o amor, Semente gerou, semente gerou, flor, Bela infinita, Se chama por nós, Daram, daram, deram, daram, deram, daram, deram, deram, A Miraniz está aqui para falar um pouco sobre essa história que mistura O mal entendido que vira uma confusão hilariante. Tudo bem, Miran? Beleza, e você? Tudo lindo. A Miran é atriz global, produtora, diretora e dubladora. Faltou alguma coisa? Não. Olha que maravilha. Gente, um extenso currículo, maravilhosa mesmo. Me fala um pouquinho da sua carreira, Miran. Bem, eu, na verdade, eu não tinha pensado em ser atriz. Eu fazia faculdade de geografia na USP E precisava ser mais desinibida para poder dar os seminários, para poder dar aula. E fui fazer um curso de desinibição no Sesc Consolação com a saudosa Miran Muniz. E dali, as pessoas que estavam fazendo esse curso Iam prestar exame na Escola de Arte Dramática da USP Que eu conhecia, mas nunca tive interesse em fazer a escola. Meu destino, eu achava que era outro. E falei, e todo mundo ia prestar exame na EAD Ah, vamos, vamos. Eu falei, não, gente, eu sou geógrafa, nada a ver. Não, vamos, vamos, vamos. Resumindo, eu passei e eles não. Ah, que coisa linda. Não é, não é a mão de Deus, né? E, assim, a Escola de Arte Dramática é uma escola muito conceituada De onde saíram os grandes atores do passado e de hoje saem de lá. E são só 20 vagas, são mil e tantos candidatos e 20 vagas. E de lá saiu Juca de Oliveira, a própria Miran Muniz, Glória Menezes, Francisco Coco, Marisa Hort, Paulo Bete, Eliane Jardini, Vera Holtz, Elizabeth Savala. Quer dizer, é um grande celeiro de atores, né? E a Bete Savala e a Vera Holtz eram da minha classe. E a Neuza Maria Faro também. E, então, e de lá pra cá comecei a fazer teatro, mudou completamente a minha vida, porque quando você passa pela Escola de Arte Dramática é realmente um portal. A sua vida muda completamente. São outras conexões, né? Isso, e eu passei a ser atriz. Atriz e de gente. E a geografia nunca mais nada. Eu ia te perguntar isso. Não entendo mais nada de geografia. Bom, você sabe, você entende um pouquinho de Brasil. Já deve ter viajado com as peças aí. Bastante, bastante. Já viajou o Brasil todo. Conheço bastante o interior de São Paulo e dos outros estados. As principais capitais. Em todas as capitais. Participei pelos melhores teatros do Brasil. Muito bom. Com grandes nomes. Tive essa sorte também. A Miriam está aqui pra falar da peça que está fazendo um grande sucesso já há sete anos. E teve a reestreia agora dia 28, sexta-feira, com a arrecadação de fraldas geriátricas pro nosso projeto. Que isso realmente foi encantador. Quero agradecer você, Miriam, por isso, né? Imagina, foi um prazer. É sempre um prazer. Vamos fazer nova campanha. Graças a Deus. Pro segundo semestre, pra gente arrecadar mais fraldas. Muito bom. E no que a gente puder ajudar sempre, conte com a gente. Muito obrigada. Agora me fala um pouquinho da peça. O amante do meu marido. Como é que é essa confusão? Me fala um pouquinho sobre a peça e sobre o seu personagem. Bom, a peça são quatro atores. Dois homens e duas mulheres. Sendo que o marido, no caso, o meu marido, na história, ele acabou de se aposentar. E o grande sonho dele é ser ator. Eu quero abrir uma boutique de moda íntima e gostaria que o marido ajudasse. Mas ele não quer. Então, ele vai em busca do sonho dele, que é ser ator, consegue um papel, um teste, um papel pequeno. E é um papel de um gay. E daí tá formada toda a confusão. Quando ele vai fazer um teste e eu vejo um pedaço desse teste, não tô sabendo, entendo mal. E aí toda a confusão tá formada. Gente, eu fui assistir a peça, recomendo, é maravilhosa. Realmente é um mal entendido, porque isso surge de uma ligação telefônica, onde a Miriam... Como é que é o nome da sua personagem? Thelma. Onde a Thelma ouve e interpreta errado aquela situação toda, porque realmente o Milton Levi... Um beijo, Milton, você está realmente sensacional nesse papel, que é o... qual o nome dele na peça? PP. O PP. Esperidião. O Esperidião, que está lá todo solto no telefone. A Thelma pega essa ligação. A empregada, que é a Adelita Adelcente. Um beijo pra você, Adelita. Também chega, já interpreta, aumenta o caso. Isso. E aí vira... Bota lenha na fogueira. Bota lenha na fogueira. E chega um personagem inesperado, e aí a confusão é maior ainda, e o final surpreendente, né? É, chega o bonitão, que é o Pierre Bittencourt. Mosca das Tiquititas. Maravilhoso, realmente, Pierre, um beijo. E aí todo mundo começa a falar de um assunto, na realidade, pensando que está falando de outro. Exato. Esse texto é do Carvalhinho, que ele também já fez, A Gaiola das Loucas, que foi um dos maiores, assim, peças sucesso de teatro, né? E ele também fez a escolinha do professor Raimundo, com o Chico Anísio. E fez várias novelas da Globo. Muitas novelas. Cinema Nacional dos anos 50, 60. É, muitos, mais de 20 filmes, né? É. E um texto muito bem bolado, né? Um texto lindo, porque aí ele faz aquela trama toda, e nós, como no teatro, aquele feedback maravilhoso. Cada palavra você começa a rir, porque... E tem uma coisa interessante, o nosso texto, ele foi tema para uma defesa de tese, que aconteceu agora, no final do ano passado, na Uni9, sobre a falha na comunicação. Olha, isso é genial. Então, Iraides Amaral, a professora da Uni9, defendeu a tese de mestrado, baseado no nosso texto. Uma coisa linda e hilariante. Nós vamos sortear dois pares de ingressos, para quem mandar no meu Facebook, Roseli Bueno, manda uma mensaginha lá, que está ouvindo agora, aqui, nossa programação, da Rádio Guatemi. Ou manda um e-mail, bueno, underline roseli, arroba hotmail.com. Você fez duas personagens que você estava me comentando no outro dia. Ah, duas novelas diferentes. Duas novelas diferentes. No Morde-a-Sopra, eu era uma virgem recalchutada. E ela fazia essa recalchutagem cada dois meses. E ela vivia num spa, porque ela era viciada em tratamento de beleza. Ela era muito fútil, vinha sete casamentos. Então, uma brincadeirona, muito gostoso. E no Amor à Vida, eu fiz exatamente o oposto. Eu fazia uma das recepcionistas do Hospital São Magno, que o Félix passava toda hora e me chamava de Mocoronga. E, no decorrer da novela, acabei virando evangélica. Ah, olha só, gente. Que é o oposto da outra, né? É, recatada. Bom, gente, presta atenção. Agora, e anota esse recadinho. Vocês lembram do Rinaldo Tenor? Ele fez história no programa do Raul Gil, de Calouros. Ele vai fazer um show sensacional no dia 11, agora, terça-feira, às 22 horas, no Bar Brama, que fica na esquina mais famosa de São Paulo, Ipiranga com São João. Reservas pelo telefone 3367-3601, 3367-3601. Você vai escutar agora um pouquinho do Rinaldo Viana, ele que é o considerado, né, o maior tenor da atualidade. Ele vai interpretar agora pra nós o Caruso. É, Miriam, eu quero saber de você agora como é que é fazer a direção dessa peça, os detalhes do cenário, o áudio, o figurino, como é que é isso? Olha, essa peça especificamente foi muito fácil, porque eu conto com atores talentosos. Então, com tudo que eu propus, eles, além de aceitarem, eles ainda acrescentavam. Então, foi maravilhoso, foi muito sossegado, foi bábaro. Tudo fluiu muito. Olha, gente, tudo lindo, realmente o cenário tá lindo, harmonioso. E eu vi, realmente, pessoalmente, que eu fui entrevistar os atores, e eu vi a sua dedicação, inclusive, colocando ali um vaso, colocando uma peça aqui, outra ali, muito legal isso. É, sou controladora. Olha, gente, quem quiser conhecer essa peça maravilhosa, O Amante do Meu Marido, é uma dica de teatro maravilhosa, uma comédia no Teatro Ruth Escobar, que fica na Rua dos Ingleses, 209, na Bela Vista, às sextas-feiras e sábados, às 21h30, horário nobre, e aos domingos, 19h30. Os ingressos custam 60 reais, ou quem é, tiver aí estudante ou idoso, vai pagar a meia, que é 30 reais. Quem disser que ouviu aqui no nosso programa, aqui da Rádio Guatemi, vai pagar 15 reais, é isso, Miriam? A gente vai chegar na bilheteria e vai falar, eu ouvi o programa da Roseli Bueno. Lá na Rádio Guatemi. Isso. Então, olha, telefone lá do Ruth Escobar, para você ter maiores informações, é o 3289-2358, 3289-2358, então dá uma ligadinha lá, vai até conhecer essa peça, que é maravilhosa. Bom, a gente está finalizando o nosso quadro aqui, eu quero deixar o telefone para shows da querida Karen, telefone 95038-4223, 95038-4223, o Facebook é Karen com K, K-A-R-I-N, Karen Martins, e ela vai cantar para a gente agora, me fala um pouquinho dessa composição, e já canta essa composição que é linda. Olha, Inconstante, foi uma música que eu fiz, porque eu tinha, eu fiz ela muito nova, e eu tinha uma, bem no comecinho das minhas composições, eu pensava assim, que eu não queria muito focar em amor, porque todo mundo focava em amor, né, e eu falava, ai, amor é muito menoso, né, todo mundo só fala de amor, o que eu posso dizer mais? E, só que dessa vez eu fui pega, assim, e aí eu falei, nossa, mas eu tentava fugir na hora de escrever, e aí tudo o que eu ia falar caía sobre amor, eu falei assim, nossa. Então você se traiu. Vou ter que compor uma música falando sobre amor, né, e aí ela foi totalmente sobre isso, e aí essa coisa do nome ser inconstante, né, e é muito disso mesmo, de que o amor, ele é inconstante. Isso é verdade. Então vamos lá, inconstante com a Karen Martins. Ao vivo, gente, ao vivaço. Por que você não me diz nada Mas me olha assim Intensamente Será que uma pergunta rola Será que o tempo dirá Tudo sobre nós Miriam, quero te agradecer Vou voltar aqui o convite O amante do meu marido No teatro Ruto Escobar Rua dos Inglês 209 Bela Vista Também Temos uma página no Facebook Fala aí sua página O amante do meu marido Olha, gente, é muito legal Vocês já vão poder ver aí A carinha de todo mundo Quero mandar um beijo pro Pierre Bittencourt Pro Milton Levy, pra Adelita Delcente Miriam, muito obrigada Todo o elenco Eu que agradeço São sensacionais Toda a produção lá Dos bastidores da peça também Maravilhosa O teatro é maravilhoso O teatro Ruto Escobar É um dos melhores Aqui de São Paulo também Não é mesmo? É, é É um ícone, né Porque ele é um dos mais tradicionais Tradicionais Olha, obrigada, né Eu que agradeço E tô aguardando o seu público lá Vamos lá Olha, a gente tá com a campanha permanente de arrecadação de fralda geriátrica Se você quiser ajudar, basta entrar em contato pelo telefone 3974-9464 Ou mandar um e-mail Muito obrigada, ouvintes da Rádio Guatemi Até o próximo domingo